É só o toque no asfalto e quando eu passo você se incomoda Sente só a pressão da naveira e repara só no nosso kit da moda Só ilusionista de bandida conhecido por terro da sua tru roda Recalcado sempre fica em chocas, me enfeita sempre fala que nós é foda Só o toque no asfalto e quando eu passo você se incomoda Sente só a pressão da naveira e repara só no nosso kit da moda Só ilusionista de bandida conhecido por terro da sua tru roda Recalcado sempre fica em chocas, me enfeita sempre fala que nós é foda Por novinha tu gosta e pro alto e se volta na testa tu vem me contar Eu lembro que eu vim te avisei hoje e você perdeu não adianta chorar Se envolveu com o cara errado e se perdeu na mente de um cafajete Cuidado novinha não brinca com fogo se o clima esquenta seu coração derrete Curiosidade que tu quer saber de onde vem toda nossa condição Sabe que é verdade vem se oferecer pra cê pique o banquete da minha refeição Tá em maceta, mutu do asfalto, profissional iludir as bandida Te lupa o walker na vida real eu passo bem veloz e mudo sua vida Porque é só o toque no asfalto e quando eu passo você se incomoda Sente só a pressão da naveira e repara só no nosso kit da moda Só ilusionista de bandida conhecido por terro da sua tru roda Recalcado sempre fica em chocas, me enfeita sempre fala que nós é foda Só o toque no asfalto e quando eu passo você se incomoda Sente só a pressão da naveira e repara só no nosso kit da moda Só ilusionista de bandida conhecido por terro da sua tru roda Recalcado sempre fica em chocas, me enfeita sempre fala que nós é foda É só o toque no asfalto e quando eu passo você se incomoda Sente só a pressão das naveira e repara só no nosso kit da moda Só ilusionista de bandida conhecido por terro da sua tru roda Recalcado sempre fica em chocas, me enfeita sempre fala que nós é foda O novinha tu gospe por alto, se volta na testa tu vem me contar Se eu lembro eu bem que a vc hoje você perdeu, não adianta chorar O meu ponto é um cara errado se perdeu na mente de um cafajé Cuidado bandida não brinca com fogo se o clima esquenta seu coração derrete Curiosidade que tu quer saber de onde vem toda a nossa condição Sabe que é verdade vem se oferecer pra ser sempre o banquete da minha recepção Na rima certa monstro do asfalto, profissional a iludir as bandida Estilo Paul Walker na vida real Eu passo bem veloz e mudo sua vida, é só É só o toque no asfalto e quando eu passo você se incomoda Sente só a pressão das naveira e repara só no nosso kit da moda Só ilusionista de bandida conhecido pro terror da sua sua roda E calcada sempre fica em choque assim feita, sempre fala que os cara é foda Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau